São trinta anos de glória, amor, a minha lua é superação Trago a verde e branco, cultivada no meu coração São trinta anos de glória, amor, a minha lua é superação Trago a verde e branco, cultivada no meu coração Ao sabor do vento, ao sabor do vento Sublime e sopro do Criador, uma semente voa Momento de cara a beleza, desde o tempo das cavernas Perguntando o chão, magia da natureza Nasche a domino, o milagre do trigo Na China um café fez transformações Passando pela Índia Passando pela Índia Passando pela Índia